Olá, seja muito bem-vindo. Dia 1º de fevereiro, olha aí, já começamos um novo mês, ótimo dia para você que nos acompanha, são exatamente 9 horas e 2 minutos da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias aqui da nossa cidade de Jacareí e hoje nós estamos recebendo o vereador Dudi do PL para conversarmos sobre o seu mandato aqui, último ano, a princípio último ano aqui na Casa Legislativa, né vereador? E eu convido a todos vocês, espectadores, para que participe aqui comigo, mande as suas perguntas pelas redes sociais que eu farei a sua pergunta aqui para o vereador. Bom dia, finalmente, parei de falar, vereador, sua vez. Bom dia, Sibeli, bom dia a todos os telespectadores da TV Câmara e um bom dia a todos. Estamos aí para falar um pouquinho sobre o nosso trabalho até aqui, enquanto vereador da cidade de Jacareí e também o que a gente pretende aí nos próximos meses, né, semestre e está realizando aí com foco aí na qualidade de vida, né, e da nossa cidade. Então, já que você já puxou esse gancho, vereador, o que que vocês pretendem fazer? Tem aí 11 meses até o final do mandato, quais são? Vamos conversar, eu geralmente faço essa pergunta no final, mas puxei ela agora para o começo. Quais são as perspectivas aí, projetos, o que que está na pauta para chegar este ano ainda? Ah, legal. A gente tem bastante, alguns pilares dentro do meu mandato para este ano, com o qual eu pretendo focar. Então, esporte, educação, empreendedorismo e também pessoa com deficiência. Então, na verdade, a gente, desde o primeiro ano do mandato, eu já tenho uma linha de atuação, um plano de ação com relação à questão de projetos e a ideia é que agora a gente finalize, né, esses projetos até o final desse ano. E também a questão de recursos, né. Então, a gente vai falar um pouquinho aí daqui a pouco sobre o que que eu estou pretendendo aí com relação à infraestrutura, né, principalmente com relação à área de qualidade de vida e saúde aqui para o município. Para você que não sabe, o vereador Dud, foi, o que que eu posso falar? Foi atleta de basquetebol? É ainda? Foi professor? Conta um pouquinho, vereador. Na verdade, eu iniciei na escola, na época de escola, né, eu era multisportes, né, fazia vôlei, basquete, futebol, handball, enfim. Mas aí, depois, com 11 anos, né, comecei a jogar basquetebol na cidade de Jacareí e hoje jogo ainda, né, na categoria Master, né, então eu tenho lá amigo de 30 anos, onde semanalmente aí eu bato a minha bolinha como atividade física. Mas, na verdade, né, eu sou funcionário, né, hoje licenciado no Serviço Social da Indústria, eu sou coordenador de qualidade de vida, então lá eu trabalho com projetos na área de cultura, de esporte, de responsabilidade social, na área de nutrição, né, trabalho também com relacionamento, né, com a comunidade em geral, mas também com projetos junto à indústria e, por exemplo, saúde e segurança no trabalho, então eu faço gestão de médico, de fisioterapeutas, de educador físico, nutricionista, então a gente entrega para a indústria esses trabalhos multidisciplinares. E também sou professor há 23 anos, né, da rede estadual de ensino, né, hoje eu trabalho na escola Derbal, de Castro, tenho pouquinhas aulas lá, mas eu continuo lecionando, no entanto, do SESI eu continuo afastado, licenciado. Por isso, então, o foco do vereador é em esporte, qualidade de vida, empreendedorismo, educação. Vereador, vamos falar sobre as emendas impositivas que o senhor fez destinação agora para o ano de 2024. Tá bom. Então, assim, na parte de saúde, destinei, o foco foi destinar para alguns postos de saúde, que me apontaram algumas necessidades e eu encamei o recurso de acordo com essa necessidade de cada posto de saúde, então, pagador de Andrade, no Cidade de Salvador, no Bandeira Branca, por exemplo, no Bandeira Branca, eu já havia mandado, encaminhado um recurso para lá no ano passado. Esse ano, através de uma emenda do deputado e presidente da Lespe, o André do Prado, ele me encaminhou um recurso para poder fazer um campus society e também fazer uma quadra de street, street basquetebol, né, 3 contra 3, com toda a estrutura de arquibancada, alambrado, coberto, enfim. E aí esse recurso veio e eu indiquei para que seja feita essa área esportiva lá no Bandeira Branca, ao lado do posto de saúde. No entanto, necessita que seja feita uma obra ali, já era necessidade do posto de saúde. E essa obra vai colaborar para que possa ser feita o quê? Essa área ali. Então, recurso da saúde junto com o esporte para poder melhorar a vida das pessoas ali naquela região. Então, é uma obra que vai ficar ali por volta de 800 mil reais, onde, através de emenda parlamentar do meu deputado e o recurso de emenda impositiva minha direcionada para esse espaço, será possível atender aquela comunidade que precisa e muito de uma área de lazer para que as pessoas possam se movimentar. As crianças, os idosos, as pessoas como um todo aqui na cidade de Jacarempi, especialmente ali na área do Bandeira Branca. E na área de SEPAC, que trabalha com pessoas com deficiência, que trabalha com saúde, mas também trabalha na parte de reabilitação, mas também com educação. Para a JAN, eles têm um projeto muito legal lá, que é a Casa Lar, e eles pretendem fazer com que alguns quartos atendam a moradia daquelas pessoas com deficiência que, por exemplo, não têm mais a família. Então, eu caminhei recursos financeiros para que possam mobiliar todos esses apartamentos. Então, também para os pós-de-saúde, como eu falei, Casa do Curativo, ali na Estrada Velha, eles fazem um trabalho maravilhoso ali com relação à Coreia. É caro o tratamento, é importante para a reabilitação das pessoas que ficam deitadas muitas vezes, criam feridas e ferida com laser, tratamento com laser. Enfim, é caro e é muito importante na recuperação desses pacientes. É isso aí. A gente vai só, vou pedir uma licencinha aqui, vereador, para falar também sobre uma dessas entidades, que o lar Frederico Ozanan realiza a primeira festa do chope dia 10 de fevereiro, sábado de carnaval. A arrecadação vai custear as despesas rotineiras da instituição e a troca do piso, que está danificado e tem prejudicado a mobilidade dos internos. Nossa primeira festa do chope, que vai ser agora dia 10 de fevereiro, o dia todo começando às 10 horas até às 22 horas. É isso aí. A primeira festa do chope do lar Frederico Ozanan vai ser no sábado de carnaval, época em que o calor e a agitação combinam com um chope gelado. Nós estamos programando aí todo um evento voltado para o carnaval. Talvez pensando em convidar algumas escolas de samba, de repente, para estar passando aqui e animando essa galera toda que vai estar presente aqui, prestigiando a festa. O lar Frederico Ozanan acolhe hoje 29 idosos e 30 colaboradores. Mas a renda para manter a instituição é apertada. E nós, hoje, devido à situação financeira, nós estamos vivendo mais para manter a instituição. Não está sobrando dinheiro para a manutenção. Então, o grande objetivo nosso também, se houver uma boa aceitação dessa festa, houver uma boa arrecadação, é utilizar esse valor para nós retificarmos esses nossos pisos. Os idosos transitam pelo lar com a ajuda de aparelhos e cadeiras de rodas. E o piso que o Mauro fala é este aí, antigo. E, por conta do desgaste e desnivelamento, já teve idoso que se acidentou. É uma situação que nós já tivemos até, inclusive, uma assistida que caiu, em função dos buracos que há nesse piso. A organização do lar espera pelo menos mil pessoas para a festa do chope, que, além de comemorar o carnaval, vai colaborar com esses idosos. A princípio, é copos, né? Copos de 470 ml, né? A gente vai estar vendendo a 12 reais, que é o chope claro. E vai ter porções, porções de contrafilé, porções de calabresa, batata frita, vamos ter pastéis, vai ter também pipoca para criançada, né? Vai ter alguns brinquedos também para criançada. Então, anote aí. A primeira festa do chope vai acontecer dia 10 de fevereiro, das 10 às 22 horas, no Lar Frederico Ozanã, que fica na Rua Pedro Gueri, 145 Centro. Venha nos prestigiar. Vai ser uma festa familiar, tá? Pode trazer sua esposa, suas crianças, vai ter coisas para eles brincarem. E vai ser uma festa familiar, uma festa tradicional, já do Lar. É isso aí. Participe da primeira festa do chope lá no Lar Frederico Ozanã, que vai ser agora, dia 10 de fevereiro. E eu tenho uma pergunta aqui, vereador. Faça um perfil que se denomina como Jacaré Azouiúdo. Faça também como Jacaré Azouiúdo. Mande a sua pergunta a você, que é espectador. Ele diz assim, Como o senhor, que é professor de educação física, se sente com o abandono de outros esportes, como, por exemplo, o basquete, com quadras que há anos esperam por uma cesta e tabela, ou como, por exemplo, o futebol, com cada vez menos campos. E, por outro lado, tem um investimento que ele chama de milionário no rugby. Sibeli, obrigado aí pela pergunta, né? Acredito que, realmente, hoje, no Brasil, nós precisamos, realmente, de um apoio maior ao esporte, né? Principalmente se ele estiver conectado junto com a educação. No entanto, cada cidade tem o seu orçamento, né? E tem as suas prioridades. E Jacaré, por muito tempo, deixou-se de investir, por exemplo, na infraestrutura do município. No caso aqui, na área de drenagem, que a gente vai falar daqui a pouco. Com relação ao esporte, eu acredito que, quando a gente se fala em rugby, a gente se fala em projetos. Você tem o projeto do rugby, o projeto do basquetebol, você tem o projeto do voleibol, e a responsabilidade é de todos. É do poder público, das organizações, e também da população, de uma forma geral, na hora, por exemplo, de buscar recursos. O rugby, ele conta com recursos públicos do município, mas ele também, através de leis de incentivos federais, eles têm uma organização interna de buscar esses recursos, captar, junto ao governo federal, e junto também às empresas. Então, é uma construção. Hoje, a gente tem a lei geral do esporte, então, convido a todos aqueles que não conhecem, a lei geral do esporte, para poder vir ao meu gabinete, para que a gente possa estar debatendo isso, para que possam entender melhor como que funciona essa questão de captação de recursos. Quanto à questão dos espaços, a gente sabe que a gente veio de dois anos, eu cheguei em 2021, na Câmara Municipal. Nós tivemos a pandemia, e logo em seguida, após a pandemia, teve um recurso de devolução da Câmara, de um milhão e meio de reais, a quais nós, vereadores, destinamos em construção, junto com o governo, negociamos esse direcionamento para o esporte, para melhorar a infraestrutura. E alguns espaços estão sendo revitalizados, então, eu cito aqui a questão ali do Paulistano, a Prainha também tem um projeto muito bacana agora, para a revitalização ali da Prainha. Os campos de futebol, o que eu tenho conhecimento é que, antes de 2016, eram todos muito judiados aqui em Jacarei, e melhorou bastante nesse âmbito. Mas é isso, acho que cada vez mais, a gente precisa construir, junto com o Executivo, a melhora do investimento para o esporte. Então, é muito importante que a população, inclusive os órgãos de imprensa, esses órgãos de redes sociais, que venham construir com a Câmara Municipal, o orçamento, para que a gente possa melhorar, aí no caso, a verba da saúde a cada ano. Verba do esporte. Desculpa, do esporte, porque a saúde já é verba carimbada. Mas também vamos falar sobre saúde. Em relação a essa comunidade que tem deficiência, você tem feito várias ações nesse sentido, eu queria que você passasse uma rapidinha em todas as suas ações, para beneficiar o pessoal que é PCD. Legal, Sibeli. Eu já venho atuando desde o começo do ano 2000, 1999 especificamente, com projetos ligados a pessoas com deficiência. Então, quando eu cheguei aqui, a prioridade era desenvolver projetos para essa área. Por exemplo, na área de esportes. Eu tenho a participação muito forte na APJAC, eu não faço parte da diretoria, porque eu sou vereador, mas eu apoio... Só esclarece para o nosso espectador o que é a APJAC. A APJAC, a Associação Paradesportiva Educacional de Jacareí. Então, é uma entidade que foi formada com o objetivo de, através do esporte, dar oportunidade às pessoas com deficiência e também dar educação. Então, hoje, essa entidade, ela desenvolve no município, em parceria com a Secretaria de Esportes, a BOTA Paralímpica, o atletismo e também a natação. E ainda temos uma parceria, a entidade tem essa parceria, com o ITM Esportes, onde as pessoas com deficiência podem fazer um trabalho da questão para melhorar o seu movimento, a sua mobilidade. Então, tônus, força muscular, a flexibilidade, para poder melhorar o seu dia a dia para a prática do esporte, mas também para o desenvolvimento das atividades do cotidiano. Então, a gente dá uma parceria com, fica ali na frente do Chibata, aqui no São João, o ITM, o ITM, que é um centro de referência do movimento. Então, esse trabalho vem acontecendo, foi fundado ali antes da pandemia e agora, do pós-pandemia, vem acontecendo bacana as atividades ali no São João, no Educar Mais São João, com a professora Lia, também ali no Jardim São José, acontece a Bocha, então, um projeto que vem crescendo, vem desenvolvendo hoje. O presidente da entidade é o Rodolfo, um abraço aí, Rodolfo, parabéns aí por assumir esse desafio, não tenho dúvida que você fará uma excelente gestão aí junto à APJAC. Conselho da pessoa com deficiência, vereador, fala um pouquinho para a gente. O conselho da pessoa com deficiência, que acontece, que é um conselho paritário, com pessoas do governo, com pessoas da sociedade civil e nós temos um representante aqui da Câmara Municipal e é um representante do meu gabinete, que é a Júlia Guedes, ela participa ativamente e ela traz essas demandas e muita coisa bacana surge dessas reuniões, que é capitaneada pelo Bruno, que hoje é o presidente do Conselho da pessoa com deficiência aqui na cidade de Jacareí e a gente procura estar sempre trabalhando em parceria com o conselho. A gente teve também no nosso mandato o cinema, a sessão azul, que aconteceu aí já há três edições e a gente vai, se tudo der certo, agora para a quarta edição até abril. Em relação à procuradoria, procuradoria que já tem uma composição legislativa, que acredito que deva trabalhar junto também ao conselho. Quais são as intenções, projetos, quem compõe a procuradoria da pessoa com deficiência aqui da Câmara Municipal? Eu sou procurador geral hoje, eu criei a lei, no ano passado foi votada essa lei e ela tem três procuradores, onde eu sou procurador geral, nós temos também o vereador Luiz Flávio, também o vereador Paulinho do Esporte, que compõe essa procuradoria e a ação é essa mesmo, ter dentro da Câmara Municipal um órgão que possa trabalhar em conjunto, aqui internamente com os vereadores, mas também com a comunidade do Poder Executivo, então é uma parceria e junto com as entidades, então a gente tem alguns desafios, dentro da procuradoria nós temos também a responsabilidade de organizar anualmente uma caminhada que foi realizada no final do ano passado e foi muito legal, muito bacana, com o objetivo de conscientizar as pessoas e trazer esse debate para a sociedade sobre a importância da inclusão e de dar oportunidades àqueles que não têm oportunidade, nesse caso, a pessoas com deficiência. seja no esporte, seja na educação, seja na questão da inserção do mundo do trabalho, então esse assunto, esse tema é muito atual, mas ele precisa ser trabalhado de uma forma organizada. E a Câmara Municipal, através da procuradoria da pessoa com deficiência, tem o objetivo de dar bem colaborar com a sociedade no caso dessa pauta. Uma outra também conquista foi uma indicação que a gente fez para o Executivo, que é a carteirinha do Autista, que já foi implementada aqui no município e já está tudo alinhado junto também, em parceria com o Governo do Estado. Na verdade, já foi e teve essa implementação do Estado e, através de uma resolução, organizou como seria implantado no município. E hoje, todas as pessoas com deficiência autista têm a possibilidade de ter essa carteirinha. Mesmo porque a pessoa com deficiência autista faz parte de um rol de outras deficiências que são deficiências ocultas. E a carteirinha do Autista, como colar de girassol, não sei se você já chegou a ver, o colar de girassol, ajuda a sociedade a identificar essas pessoas com esse tipo de deficiência. É importante que a procuradoria, até uma provocação minha, viu, vereadora, às vezes muda a gestão e essas procuradorias que se formam numa determinada legislatura acabam minguando porque mudou a legislatura depois das eleições, então é uma provocação mesmo, tentar continuar isso em uma nova gestão. E agora o próximo projeto, eu tinha colocado esse projeto em votação na ordem do dia do ano passado, que é toda a escola que for construída a partir de hoje no município de Jacareí terá que ter ou rampa ou elevador a partir do segundo andar. Então, é um projeto de resolução do Código de Obras e Posturas do município para que a gente possa colocar em votação esse ano. Se Deus quiser, vai dar certo e a gente vai conseguir. Eu tive que fazer algumas adequações ao projeto. Então, eu tive que retirar da hora do dia e eu pretendo colocar em votação no máximo até março desse ano. Toda a escola. É bom só reforçar que não são todas as escolas de Jacareí que terão que ter elevador ou rampa. São a partir de agora as novas escolas que serão construídas. Ok? Porque senão o pessoal começa a ficar preocupado achar que vai ter que quebrar tudo dentro do ambiente escolar para poder se adequar. Não. A partir de hoje as escolas que forem construídas. A gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas ainda falando sobre saúde, a Secretaria de Saúde informa que hoje terá descentralização do atendimento aos casos de suspeita de dengue no município. Sendo assim, o atendimento ocorrerá em quatro unidades básicas de saúde. São elas Santa Cruz dos Lázaros, Parque Santo Antônio, Cidade Salvador e Jardim das Indústrias. O atendimento é de segunda a sexta das sete às dezessete horas e serão recebidas as pessoas acima de doze anos de idade com casos leves da doença. Caso haja sintomas graves, o munícipe deverá procurar a UPA Dr. Telmo ou a UPA Parque Meia Lua. E um tema visto nas escolas é a Agenda 2030 estabelecida pela Organização das Nações Unidas, a ONU, que conta com objetivos para garantir qualidade de vida. Saiba detalhes na reportagem. A Agenda 2030 da ONU conta com dezessete objetivos de desenvolvimento sustentável, comumente chamados de ODS, que tem o intuito de garantir o equilíbrio do crescimento financeiro com a conservação do meio ambiente, erradicação da pobreza e aumento na qualidade de vida. A iniciativa surgiu em 2015 na sede da ONU durante a reunião de líderes mundiais e representantes civis e traz temas importantes ao debate. Eu acredito que esse debate é fundamental, uma vez que são esses jovens e esses adultos que estão conosco hoje, tanto no ensino médio quanto na educação de jovens e adultos, na escola de período integral, que vão sair daqui e vão transformar essa sociedade. Os projetos, eles precisam envolver a comunidade e esses alunos precisam perceber que o nosso currículo, ele não é uma coisa isolada, fechada, sem finalidade. Pensando nisso, foi criado o decreto legislativo que prevê a inclusão do projeto Educação, transformando com a Agenda 2030 no calendário oficial de autoria do vereador Dud do PL. Para o vereador, a iniciativa é importante para os jovens que podem desenvolver uma familiarização com os temas da Agenda. Esses objetivos necessitam que todos participem, toda a sociedade participe. E qual o melhor lugar para que isso seja realmente efetivado na sociedade? Na escola. E é por isso que esse projeto hoje existe, para que a gente possa trabalhar com nossas crianças e nossos adolescentes sobre esses 17 princípios e objetivos estabelecidos pelas ODS. Na sala de aula, o tema vem sendo trabalhado com alunos de todas as idades e os resultados são claros. Alunos com maior senso crítico e empolgados com as aulas. Vi dessa forma. A gente deixa muito na mão dos políticos. Vereador, prefeito, mas cada um de nós tem que fazer a nossa parte. Eu acho que se cada um de nós fazer a nossa parte, vai ter certos trabalhos que nem os políticos vão precisar fazer, nós fazemos. e quando um faz, outro faz, todo mundo se junta fazer, é aquela frase que diz, a união faz a força. Então, é muito importante porque é a forma de cada classe, cada aluno, cada escola, ver a importância de participar e de fazer, não só ficar ouvindo e ficar quieto, cruzar o braço, mas participar. Mas eu acho muito importante, principalmente na escola que é onde as pessoas, eles entram na escola e saem mais informadas. Então, é importante para a pessoa estar mais a par do assunto. As nossas crianças estão no ambiente escolar para poder aplicar isso na sociedade, então, dentro de um contexto. Nós formamos hoje na escola crianças críticas e reflexivas para que possam transformar o mundo e a escola é o melhor local para isso. Para que os objetivos possam ser alcançados, é necessário empenho de autoridades e da sociedade civil. Iniciativas fortalecem o desenvolvimento, mas é fundamental o olhar humano. Para além do crescimento econômico, é necessário reduzir desigualdades e promover oportunidades iguais para todos. E a educação consciente é o caminho a ser percorrido para isso. Vereador, é um homem que apareceu ali que parece com você. Aliás, fala que é vereadora aqui de Jacareí, que tem um projeto. Fala um pouquinho sobre esse projeto. Esse projeto, dentro da minha linha de atuação, dentre outros projetos que eu tenho desenvolvido, é um projeto muito importante porque ele traz para a escola, para a comunidade escolar, essas discussões das grandes dificuldades, dos grandes problemas sociais. Meio ambiente, pobreza, dentre outros. E nem tudo o poder público consegue resolver. A gente precisa ter essa união da sociedade junto e você formar suas crianças dentro desse contexto, dentro desse cenário, dentro desse ambiente, é muito importante para que elas possam ter uma consciência, como eu falei na reportagem, crítica e reflexiva para realmente mudar o mundo. Então, a gente precisa ter atitude. Para a gente poder ter atitude, a gente precisa ter conscientização. A gente precisa estar consciente. Quem não está consciente não tem atitude para mudar da forma que tem que ser mudada na sociedade, enfim, ou algum tema problematizador. Mas o projeto, ele consiste no quê? É incentivo a entender quais são as ODS? Ele é culminante, a sua culminância é realizada aqui na Câmara Municipal, onde nós temos em dois dias de culminância, um dia para atender as escolas municipais e um outro dia para atender as escolas do Estado. Então, as escolas do Estado no município de Jacareí envolvem crianças na faixa etária de 11 a 17 anos, ou o Ensino Fundamental 2 até o Ensino Médio. E do município é do Fundamental 1, crianças de 6, nesse caso 6, até os 10 anos de idade. E a gente faz esse evento aqui na Câmara valorizando esses projetos que são indicados pela Secretaria de Educação e que são indicados pela Diretoria Regional de Ensino daqui da nossa região de Jacareí, que é aqui do município. Já aconteceu algum evento desse? Aconteceu ano passado, esse evento já aconteceu, aprovamos o projeto e aconteceu ano passado e foi muito legal, muito bacana, a gente teve um envolvimento muito, uma participação muito grande. Foram vários dias, inclusive, não é? Na verdade, foram dois dias. Dois dias. Um dia foi com foco para as crianças de 11 a 17. Uma participação imensa de crianças. Esse aí foi um outro projeto. A gente pode falar com ele daqui a pouco do esporte. Então, confundir as coisas, então tá, vamos lá. Mas assim, no caso da educação das ODS aconteceu agora no final do ano, em dois momentos, junto em parceria com a Secretaria Municipal e também com a Diretoria de Ensino região de Jacareí. E como é que foi a receptividade dos educadores? Ah, foi maravilhosa, porque envolveu diretores de escola, a Secretaria de Educação, a Dirigente Regional de Ensino, professores, alunos, pais, todos vieram para cá para poder discutir esse tema, que é muito importante para o cenário. E quem que veio falar sobre o tema? Na verdade, foi um evento para poder homenagear e valorizar esses projetos. Aí teve fala do vereador, eu tive a minha fala, a Secretaria de Educação, também a Dirigente de Ensino falou sobre o tema na hora de poder discutir ou de fazer a premiação. cada um falou um pouquinho sobre como que vê esse tema das ODS. E esse ano, então, a gente pode esperar que vai ter de novo. Com certeza, virou um projeto de lei, foi aprovado aqui na Câmara por unanimidade aqui pelos 13 vereadores, e hoje é lei. Então, e lei tem que ser cumprida. Cumpra-se. E ela vai ser cumprida esse ano, sim, anualmente. Ok. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho dos vereadores e vai saber mais sobre o início dos voos comerciais no aeroporto de São José dos Campos. A gente volta já. Você sabia que a Câmara Municipal de Jacarei tem um órgão para ouvir o cidadão e dar voz a ele? Este é o papel da Ouvidoria da Câmara, um canal direto para sugestões, reclamações, denúncias e elogios sobre as atividades do Poder Legislativo, seus membros ou servidores. Você pode entrar em contato pelo e-mail ouvidoria.câmara.jacarei.sp.leg.br Pelo telefone 3955-2241 ou presencialmente na Câmara Municipal de Jacarei, na Praça dos Três Poderes, número 74. A Câmara Municipal de Jacarei conta agora com o WhatsApp para atender você. nosso número é o 3955-2200. Você também pode nos adicionar pelo QR Code aqui na tela. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira das 8h às 17h. e a sexta-feira e a sexta-feira e a sexta-feira Já estamos de volta e a gente começa falando sobre microchipagem de animais. A Diretoria de Proteção Animal de Jacarei realizará 100 aplicações de microchipagem em pets. A ação acontece durante feira de adoção animal promovida pela Prefeitura e conta com a parceria de uma clínica veterinária. Os interessados em realizar a microchipagem devem residir no município de Jacarei, apresentar um documento com foto e comprovante de endereço. O evento acontece neste sábado entre as nove e meio-dia no Jardim Santa Maria na Avenida Avarei número 321. E eu continuo aqui com o vereador Dudi do PL. Vereador, a gente tem muita coisa para falar, mas o jornal tem 45, 50 minutos. Tem bastante coisa aqui. Tem bastante coisa, mas tem uma coisa que eu acho muito importante que é um projeto de lei seu com relação à conscientização contra o bullying e cyberbullying. É, eu acho que como na minha linha de atuação na questão da educação, teve a questão do projeto das ODS, o projeto também que a gente vai colocar para voltar aqui o Rectech, que é ligado à questão da tecnologia. Já teve um projeto ligado à questão do empreendedorismo, também que já é uma lei aprovada. A gente teve também a questão da lei Mateus, que é relacionada à questão do primeiro socorro nas escolas, treinando a comunidade escolar. Também tivemos o projeto do programa paraolímpico, que é treinamento de professores para poder ensinar esporte para os professores ensinarem a fazer projetos de esporte para pessoas com deficiência. E esse projeto, que é o Medidas de Conscientização de Prevenção ao Combate ao Bullying e Cyberbullying, inclusive virou lei há pouco tempo. Acho que semana passada teve um projeto que virou lei. Realmente é um tema que tem que ser muito discutido hoje pela sociedade, porque é a questão dos apelidos, a questão da massificação daquele... Enfim, hoje crianças se suicidam por causa dessa questão. Hoje a questão da internet, eu mesmo, enquanto vereador, sofri ataques da internet, fake news. O senhor já sofreu? Já. Inclusive, daí tem todo um procedimento para se realizar, descobriu quem é o autor, a gente sabe quem é, entendeu? Então hoje a polícia civil consegue chegar também nos autores de crimes de internet, e redes sociais, enfim. Então, aqueles que praticam esse tipo de crime tem que tomar cuidado, porque hoje existem caminhos que iria crime. Então, nessa questão, o ambiente escolar é o mais propício para se discutir isso junto com as crianças, porque elas tenham essa cultura de não atacar outras crianças, de não fazer o mal para outras crianças, enfim. E foi aprovado esse projeto e já está acontecendo nas escolas do município de Jacareí, porque esse tema está embutido dentro do projeto político-pedagógico da escola, onde é trabalhado pelos professores de uma forma interdisciplinar. Certo. E tem como a gente, tem exemplos de como esse projeto está acontecendo, vereador? Já está acontecendo em cada escola. Cada escola tem a sua realidade, tem o seu projeto político-pedagógico e cada escola ela debate esse assunto pode ser através de projetos interdisciplinares, ou seja, com a participação de várias disciplinas, pode ser um tema gerador e onde várias disciplinas vão trabalhar aquele tema gerador e também dentro da sala de aula. É um tema que sempre tem que estar sendo discutido, essa comunicação não violenta, a gente volta e meia tem que estar voltando nesse assunto. A sociedade está muito agressiva, hoje em dia ninguém olha no olho de ninguém e espera a pessoa colocar a sua posição, é respeitar o contraditório, a ideia, a opinião contraditória também é importante, as pessoas estão muito agressivas, só querem agredir, eu falo muito assim na vereança, hoje como vereador não fui político a vida inteira, hoje estou há três anos, eu não faço parte da política da cidade, hoje faço, há três anos, mas não fazia. Eu vejo assim, às vezes as pessoas cobram os políticos, cobram para o outro fazer, mas quando é para ela participar, muitas vezes não participa, então assim, a democracia é o que? Todos participarem, existem canais para todos participarem, e hoje eu estou aqui, graças a Deus, eu acredito que pelos feedbacks que eu tenho tido, o meu mandato tem sido um mandato bastante democrático, escutativo o tempo inteiro, para que as pessoas possam me trazer ideias e poder discutir os problemas da cidade, e a Câmara Municipal é para isso, não é ficar atrás de uma rede social, ficar lá falando que se é legal ou não, é participar, é dar a solução, e é isso que eu acho que é o papel do vereador, conscientizar as pessoas também sobre a importância do papel da política na sociedade, por isso que a Câmara Municipal existe, em vez de ficar em rede social somente criticando o que é feito, o que não é, traga essas ideias para cá, para que possa virar política pública realmente. vereador, agora falando um pouquinho sobre o seu partido, um partido que está crescente aqui no país, alguma novidade, alguma consideração? Estou no partido PL, há três anos, tenho dois deputados, um é presidente da Lésbica, André do Prado, e o Márcio Alvino, o André do Prado, que é presidente da Lésbica, e o Márcio Alvino, que é um deputado federal, que vem trazendo há muito tempo já muitos recursos e intermediando muitas conquistas para o município de Jacareí, por exemplo, a própria arenia que eu citei hoje, é um recurso do André do Prado, a questão dos armamentos que chegaram agora para o município de Jacareí, 250 pistolas para a Guarda Municipal, a questão de uma ambulância que foi encaminhada para Jacareí, dentre outras, o Instituto Federal tem verba lá, estão ampliando lá o prédio, e o Márcio Alvino também encaminhou o recurso para lá, o Bom Prato, o Bom Prato Móvel, a intermediação do André do Prado, então, quer dizer, são deputados que hoje respiram Jacareí e que tem como meta e prioridade a nossa cidade. E eu estou aqui do PL, um vereador que estabelece essa relação com esses dois deputados, que também para poder indicar para eles o que a nossa cidade precisa. Muito bom, e olha só, oportunidade A Secretaria Municipal de Educação está com o credenciamento aberto para 29 vagas de oficineiro. Os interessados devem apresentar propostas de desenvolvimento de oficinas educacionais, culturais, artísticas e esportivas para alunos da rede municipal de ensino. A entrega dos envelopes com as propostas pode ser feita das 8 às 16h30, de segunda à sexta-feira, na Secretaria Municipal de Educação, situada na rua Lamartine de la Mare, número 69, no centro, no setor de protocolo. O credenciamento ficará aberto durante todo o ano. As informações sobre as vagas estão disponíveis no site da Prefeitura. E mudando totalmente de assunto, o aeroporto de São José dos Campos deve atender às demandas da região metropolitana do Vale e sul de Minas. Saiba como foi o evento que marcou o início dos voos comerciais para a região. O quarto aeroporto de São Paulo já existe. É o aeroporto do Vale do Paraíba do litoral norte de São Paulo. Uma pista de 3 quilômetros, sistema de navegação aérea de altíssima precisão que dá muita segurança para pouso e decolagem em qualquer clima que faça. O aeroporto de São José dos Campos tem 6 mil metros quadrados de área e, segundo a SJK Airport, concessionária que administra o local, é o aeroporto onde os aviões têm o menor tempo de solo do mercado. A região metropolitana do Vale do Paraíba, que é a segunda maior região economicamente do Brasil em termos industriais, ela não tinha o atendimento que agora tem. Então, a Terminal São Paulo com esses 4 aeroportos fica com serviços bastante equilibrados, bem balanceados e dá opções para todos que estão em qualquer região de São Paulo serem bem atendidos a qualquer momento, seja para cargas, seja para a parte de passageiro também. A concessionária assumiu em 1º de novembro de 2022 e remodelou o espaço. Os voos operados desde então eram somente de cargas. O aeroporto de São José dos Campos deve atender a toda a região metropolitana do Vale do Paraíba e sul de Minas. E quem dá o start nos voos comerciais é a Gol Linhas Aéreas, que parte aqui de São José dos Campos e chega até o aeroporto do Galeão no Rio de Janeiro. A aeronave é esta daqui com capacidade para 186 passageiros e os voos devem começar a partir de 27 de março. Esse voo já permite conexões lá no Rio de Janeiro para diversos destinos dentro do Brasil e fora do Brasil, seja com voo da Gol para os nossos parceiros internacionais e a gente agora trabalha com o objetivo de crescer as frequências dessa rota, que inicialmente começa com três frequências semanais. A ideia é a gente conseguir operar ele de forma diária, um voo por dia, e eventualmente no futuro explorar até mesmo os outros destinos diretos, já que a nossa aeronave pernoita aqui no aeroporto de São José dos Campos. Então, a gente quer explorar destinos como o Nordeste na alta temporada. São exemplos de coisas que a gente pode fazer a partir do momento que a operação inicia. O evento de inauguração do voo comercial aconteceu dia 30 de janeiro e contou com a presença de gestores públicos e autoridades do setor da aviação. Quem quiser fazer um turismo aqui na Serra da Mantiqueira ou no litoral norte de São Paulo ou numa Aparecida, por exemplo, poderá sair de lá no Rio de Janeiro na sexta-feira e voltar na segunda-feira de manhã cedo. Então, cria esse leque de opções bastante interessantes para o turismo da região e da região para outras regiões. Aqui a prefeitura pretende colocar esse ônibus também sincronizado com o avião para quem está aqui na região poder se deslocar com conforto e tranquilidade. Daquele ônibus, no momento que você desce até chegar no avião aqui na pista, são 200 passos. É muito fácil voar de São José dos Campos. E o trânsito aqui é ótimo, é fácil de chegar, de estacionar, porque você vai para outro aeroporto. A expectativa é que outras empresas aéreas façam parte das rotas comerciais que sairão de São José e, segundo a administradora, as vantagens de um aeroporto no Vale é o fomento do turismo na região e facilidades logísticas para embarque e desembarque. É isso aí, grande promessa aeroporto de São José dos Campos. Vereador, estamos chegando ao final de mais um programa, suas últimas considerações, seu recado, mas antes das suas últimas considerações, alguma coisinha sobre perspectivas para o futuro ou já falamos sobre isso no começo? Acredito que agora o foco nesses próximos dois meses a gente tem um planejamento de instalação de lâmpadas LED a gente já conseguiu fazer através de verbas encaminhadas à infraestrutura alguns bairros, por exemplo, eu cito alguns aqui, o Paulistano, São Luís, o Jardim América, dentre outros, o Portal. Também, agora, através de recursos encaminhados, vai iniciar uma área de lazer do São Luís, uma área que há muito tempo eles pedem ali e a Secretaria de Meio Ambiente vai iniciar essa obra, só está aguardando a chegada de materiais para iniciar essa obra no Jardim Nova Esperança próximo ao São Luís e também destacar essas obras de drenagem da Zona Oeste que tem a campanha de perto, além do Jardim Luís e também do Tanquinho, mas especialmente ali na Zona Oeste já tivemos chuvas, fortes chuvas e ali o São Luís, Diogo Fontes e também o Estelário Domus não teve alagamentos, então isso é sinal de que... Maravilha, E está em obras ainda e falta ali três, quatro, cinco, seis meses para terminar, mas já não tivemos enchentes ali naquela região como também ali do Jardim Luís e a obra nem terminou, então a gente tem que acompanhar de perto sim e é isso que eu tenho feito ali na Zona Oeste. Última consideração, recado? Gostaria muito de agradecer o empenho das meninas que trabalham comigo lá no gabinete, agradecer bastante também a todas as áreas aqui da Câmara Municipal, da TV Câmara, de todas as pessoas que trabalham aqui pela receptividade com o meu mandato e da colaboração que ninguém faz nada sozinho, a todos os secretários, o executivo, acredito que a Câmara Municipal tem que trabalhar em parceria sim, além de fiscalizar, além de, enfim, as outras atribuições que temos aqui, mas também de indicar, sinalizar o que precisa ser feito, acho que é dentro dessa perspectiva que eu prefiro trabalhar para que o resultado chegue. Então, gostaria de agradecer também por essa entrevista de hoje e ter a oportunidade de poder mostrar um pouquinho do que a gente vem fazendo por Jacare. Obrigada pela sua presença aqui, vereador. Obrigado. E a gente encerra o Bom Dia por aqui, lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe, por meio das redes sociais, Facebook e YouTube. Se cuide, uma ótima quinta-feira e até mais. Música 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 Música